Fala galera, aqui é o Alok, tô aqui pela primeira vez em São Sebastião, comemorando o aniversário de 383 anos da cidade. Foi um show incrível para o convite pela prefeitura, obrigado demais o prefeito Felipe pelo convite e por toda essa energia proporcionada aqui hoje. Olha só, espero que eu possa voltar em breve e que a gente possa continuar contando a história por mais muito, muitos anos. Tamo junto, valeu! Tchau, tchau!